Oi gente, sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do Teu Pai, meu nome é Gabriel Fernandes e eu tô no canal do MrBeast Brasil. Sério, olá, antes de fazer alguma coisa, mostrar pra você qual é o título, não sei o que, ah, tá bom, ele vai tomar um sorvete mais caro, mas você sabe que não é só sorvete, tem outras coisas por aí. Eu quando reagi a esse canal pela primeira vez, pra ser bem sincero, vocês não estão conseguindo ver, né, não tinha nem sequer 1 milhão de inscritos, mas agora já tem atualmente 1 milhão, 1.01, 1 milhão de inscritos, acho que foi o canal no Brasil, é o canal no Brasil mais rápido atingiu 1 milhão, mas como não? Não, o canal original tem 70 e tal milhões, ele, pra além disso, tem outros 4 canais, deixa, short, tem outros canais, não sei o que, ah, meu Deus, ele é rico e não precisar provar pra mim. Eu tô pasmo, isso é tão bom. Uau. Nossa, isso é incrível. E muito mais. Vamos começar com um sorvete de 100 dólares, indo até o mais caro. Esse é um sorvete... Eu só não choro nos filmes, nos vídeos do Mr. Beast, porque, sei lá, mano, acho que eu vou chorar se continuar assim, tá, vê a lágrima aqui no canto do olho, aqui. Isso é pobre é foda, mano. De 100 dólares. Hum, é muito bom. Essas cheese balls... Eu vou parar, sei pro vídeo. 100 dólares aqui, Angola, tá equivalente a quase 50, 50, né? Acho que 50 mil coisas. 54, 54 mil, é muito dinheiro. Dava pra fazer uma alimentação, talvez pra mim, né? Não pra minha família, porque pra minha família é bem mais. Só pra mim, daria pra um mês inteiro e daria, se calhar, se calhar, se calhar, pagar um pouquinho a minha internet. Custam 500 dólares. É dinheiro. Hum, isso é muito bom. Eu tô muito animado. 500 dólares. Ai, meu Deus. É muita coisa. Isso é muito bom. Beleza, vamos pro próximo prato. Se eu tô aqui só sem ganhar 100 dólares, sem... Só 100 dólares com o YouTube, você... Eu vou acabar cagando na minha alma. Esse chocolate custa mil dólares. Como você pode ver, tem ouro nele. Ah, meu Deus. Nossa. Isso é incrível. Quando você come coisas assim com ouro nelas, o seu corpo não as digere. Você faz com cor de ouro. E sabendo disso, vamos pro próximo restaurante. Nós vamos comer um bolo de 2 mil dólares. Cada prato vale 2 mil dólares. Cada prato. É, tipo, geralmente quando a gente vai consumir não sei aonde, eles simplesmente... Oh, toma o gelatão. Tipo, colocam só aí no pote e te dá o gelador. Mas, mas... Aqui te explicam até... Tá vendo a diferença entre restaurante pobre e restaurante rico? Ferrou pra nós. Eu quero ser o primeiro experimentar. Ah, qual é? Ah, meu Deus. Isso é tão bom. Fala como, né? Qual é? Isso é... Isso é falta de educação. Sim, seja mais educado. Com certeza é o melhor prato até agora. Tá, isso pode parecer caro. Mas tem um gosto muito bom. Mas imagine qual será o gosto de um sorvete de 100 mil dólares. Eu tô preocupado, porque eu não vou mais gostar de comida depois disso. Estamos agora... Ah, haha. E o que parece que só tem uma linhagem de comida. E o que parece que só com a mesma porcaria. Sempre. Você tá me falando que vai deixar de comer isso. Ah, ah. Desculpa. É uma galinha de pele preta, que é uma galinha muito rara. Biscoito com foie gras, purê de batata com chufas brancas... Sim, a galinha preta é a galinha mais rara. Mas dizem também que é mais gostoso. Essa é a Michelle, ela é uma inscrita aleatória. Agora que estamos começando a mostrar comidas muito caras, vamos trazer inscritos aleatórios... O que eu gosto do Mr. Bisse é isso. Ele pega pessoas completamente aleatórias. E não se preocupe, todos foram testados. Estamos seguros. Isso é bom. Isso é muito bom. O gosto é incrível, mas essa cor tá me deixando confuso. Sente o cheiro do purê de batata. Oh, meu Deus. Não, eu não vou comer isso. Eu vou experimentar pelo time. É bom. Ah, se é bom gera desconfiança. Isso é geléia e fígado? É muito forte. Ele avisa pra você que tá na sua boca instantaneamente. Você diria que vale? Eu diria que sim, é. Perfeito. Próximo restaurante. Estamos no próximo restaurante. E esse aqui é um inscrito aleatório, o Daryl. Nesse restaurante... Quem sou eu também, cara? Você tá me pagando a comida? Eu vou falar, eu vou falar. Eu não quero comer. Eu tenho fome, pronto. Quero comer. E, cara, gastar... Isso aqui, 100 mil dólares. 100 mil dólares. Só 10 mil dólares. São 50... São 50, né? 50 mil... 54 mil reais no Brasil. Agora sim, são 500 mil reais. Antes a gente vai comer... Eu acho que dava pra comprar um carro. Chocolate equatoriano... Não vai chutar pra comprar um carro. É um chocolate equatoriano que vem de uma árvore milenar. Cada barra de 50 gramas custa cerca de 500 dólares. Caralho. Não é receita. O que é isso? O cara montou uma cafeteria com uma floresta tropecal inteira. O que é isso? Nada vai pro lado do prato, né? Isso é louco. Hum. Ah, meu Deus. Isso é muito bom. Eu amei isso. A calda de caramelo. Hum. Sinceramente, essa é uma das melhores sobremesas que eu já provei na minha vida. Não tá feliz por ter se inscrito? É, eu tô muito feliz por ter me inscrito. Tem cinco segundos pra dizer o que quiser. Vai. Curta e se inscreva. É ótimo comer uma sobremesa de 4 mil dólares. Beleza, próximo restaurante. Pelo menos são as 4 segundos, mas... Talvez, melhor se quiser, tiver sim. Nós alugamos esse restaurante inteiro. Estamos seguros. Se alguém tentar entrar pra comer aqui, temos alguém esperando na porta pra dar mil dólares pra pessoa. Mostra aí o pessoal recebendo. Esse próximo... Tá de brincadeira comigo? Eu iria nesse restaurante... Vai, 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 vai buscar o dinheiro. Prato é um macarrão com queijo de 5 mil dólares. Não. Caramba. Não. Meu Deus. Eu sei que mais tarde a gente vai tomar um sorvete de 100 mil dólares, mas isso aqui tem certeza mais gostoso. Eu tô animado. Conta pra gente sobre esse macarrão. Eu mandei alguém pra Noruega pra comprar um caranguejo rei vermelho norueguês vivo. Nós mandamos uma pessoa até a Itália pra comprar 4 mil dólares em cogumelos finos. Cogumelos? E eu tenho uma coisinha pro Chandler pra acompanhar. É. É um macarrão com queijo extra simples. Uau. Beleza. Ainda vem no brinquedo do plano. Terry, que aproxima a câmera. Olha como tá escorrendo. Tá escorrendo. Que a gente experimente exatamente ao mesmo tempo. Pera aí. Será que um dia também vou fazer peitos desse tempo? Isso daí já está. Deixa eu me servir também. Eu vou... Uh. Boa, seu idiota. Esse macarrão com queijo é magnífico. Magnífico. Ah, uma piada. Isso é incrível. É, isso comparado com o frango todo preto. Ai, meu Deus. É, isso é bom. Eu tô vendo estrelas. Ah, é? Isso é caranguejo. Eu esqueci que tinha caranguejo. Eu tô enlouquecido. Terry, você quer experimentar? Então, você vai ter que trocar de lugar comigo. Terry, pode provar um macarrão com queijo de 5 mil dólares. Tá bom. Aligato. Aí, cara. Precisa de um abraço? Tô revoltado. Isso é muito bom. Eu tô bravo. E aí, pessoal? Como foi? Isso tava incrível. E o resto é antes da comida. Estamos aplaudindo porque você fez uma coisa cara que ainda tem um gosto bom. É. É muito difícil. Toque rosa. Toma. Nesse próximo prato, temos outra inscrita. Aleatória. Oi. O Chris tá vestindo o merchandising sexy da MrBeast. E corta com outra marca. Borra isso. É, tá bom. Apagar as concorrentes. Não faz mal. Borra isso e escreve na tela. Compre MrBeast. Agora sim. Vai, borra de novo. Nós vamos comer... Aí que ele não borrou. O bolho de 7 mil dólares. Basicamente. É um bolo de queijo em um molho de 40 anos. O Brie é um dos meus queijos favoritos de todos os queijos. Sério que você gosta de Brie? Uau. É. Quer dizer... Meu queijo favorito é macarrão com queijo. Pera aí, então esse é o quê? É tão barato. Tá bom. É assado em massa folhada. É três vezes grosso. É como se eu tivesse colado. É grosso demais. Olha. O molho tem um cheiro tão bom. Você devia experimentar só pelo molho. Isso não parece o Brie de pobre que eu tô acostumada? Ah. Eu não sei do cheiro disso. Dá pra ver que já se arrependeu da sua decisão. Dá pra consumir com... Vinho. Eu tenho medo de queijo. Tenho medo de queijo. Como é que é? Tem gosto de xolé? Xolé. Tem gosto de um pedaço de queijo. É um queijo forte. Tem que se acostumar com gosto. Acostumar com gosto é uma forma de dizer que tá uma droga. É, é assim. Nada teria de preparado. Algum traz um sítio pra vomitar. Eu sei. É que a gente tem que sofrer um pouco na nossa missão. Você tem que passar pelo queijo pra chegar até o sorvete. Esse próximo prato... Não compra. Tá dando esperança o teu dinheiro. Não compra. Dá 9 mil dólares. Mas não por causa da comida. Nesse vídeo que ajudamos várias pessoas que perderam seus empregos por causa do coronavírus, nós ajudamos o chefe de cozinha. E agora estamos aqui no restaurante dele. Vamos pedir o frato mais caro do meni e deixar uma gorjeta de 8 mil dólares. Quanto tempo? Outro tempo. Como vocês estão? É por isso que eu gosto e é um... Bom, passei a gostar e amar os vídeos e consequentemente o MrBeast e a sua equipe. Não é só dinheiro envolvido. Não é só entretenimento. Também é questão de ajuda. E lembrando, eu acho que o primeiro salário dele com o YouTube ou algo assim, ele doou pra ajudar alguém e foi a partir desse vídeo que ele achou interessante e passou a fazer desafio e ajudando as pessoas. Vamos lá pesquisar. Ele ajuda alguém que estava na rua. Inocentemente ele fez, mas com o intuito de ajudar aquela pessoa com pouco que tinha. E teve uma grande repercussão naquele vídeo que no final das contas é o que lhe torna honra. Ele, pra além do bom tanto de dinheiro que ele ganha, não retém só pra ele, pois embora é dele mesmo, né? Porque ele é quem cria o conteúdo, mas ajuda muito as outras pessoas. Isso as pessoas se identificam, mano. Se identificam, é sério. Eu pude pagar a conta do hospital, continuar cozinhando e isso significa muito pra mim. Então muito obrigado mesmo. Eu fico emocionado. Ah, meu Deus. Então isso aqui custa mil dólares? Isso é uma galinha da cornualha recheada com presunto e coberta com chocolate holandês. É essa coisa aqui em cima? Exatamente. No purê de batata você encontra um pouco de trufa, mas também muito alho e vários outros temperos. É um pouquinho de cada. Trufa é uva? É, pra falar que é que, mas não tem aquele gosto da rua. Você deve usar trufas. Eu quero provar logo esse frango de chocolate. Frango de chocolate, mano. Eu tô com uma quantidade enorme desse molho na minha boca. É bom, mas é muito forte. O que tá fazendo? Isso é tão estranho. É muita coisa rolando na boca. Não devia combinar. Por que que isso combina? Já que você fez essa refeição pra gente, nós trouxemos uma gorjeta de 10 mil dólares. Nossa. Então você gostou mesmo, gostei. Vamos terminar de comer aqui e a partir de agora as coisas ficam sérias. Meu Deus. Uh. Só comer. Só gastar. Agora é a hora do prato de 30 mil dólares. E nós tivemos que nos vestir bem. Clássico. Se a gente já não bastasse, trouxemos outro escrito aleatório. E esquecemos de avisar ele pra se arrumar. Fala sobre a banana Foster. É feita com uma calda especial de maçã. Temos alguns favos de mel cristalizados. Temos merengue de mel coberto com xiaolong de 1996. Foi o ano em que eu nasci. Foi o ano em que nem... Eu não tinha nascido. Vamos flambar pra vocês aqui na mesa, então. Vocês vão ver pegar fogo. É claro. Você não tá feliz por ter se inscrito? Eu tô super empolgado. Eu já sou espreito. Então aqui temos um... Hot pocket. Uma panacota de baunilha. Tá um pequeno, cara. Olha, ele trouxe fogo. Ah, meu Deus. Essa deve ser a coisa mais legal que vimos até agora. Aí, cara. É legal merda. Se essa merda... Queimar tudo isso, tudo aí... Sai frito. Eu gosto. Eu gosto. Isso é incrível. É fantástico. Tá valendo dinheiro. No meio, carrega o prato todo. Eu trocaria qualquer coisa nessa banana foster por esses brownies. Eles tão da hora. O que são essas bolinhas? Isso ali é velã. Eu pensei que era merengue. Depois disso, vamos comer um rife de 50 mil dólares. E depois... O sorvete dourado de 50 mil... Com 50 mil dólares, dá pra encher minha espécie. Essa barba é muito gostei. Eu tenho tanto que fazer dessa, mas é pobre. Tô amando aqui, esse tô trabalhando. O recibo vem em uma caixa. E é só pra você ter a prova de que de 30 mil... Sim. Sim. Em restaurante de rico, vem em caixa. Eu tava há pouco tempo em um restaurante de Lubito Benguela. E me deram em caixa. Aqui tem que entregar uma mão, sim. Tom, seu desgraçado. Paga a conta. E depois deixamos uma gorjeta de 5 mil dólares. Eu vou pagar a conta e vejo vocês daqui a pouco no próximo restaurante. Esse é o nosso último restaurante. E um inscrito aleatório de novo. E depois tomar um sorvete de 100 mil dólares. E olha aí, nós trouxemos um inscrito aleatório. E aí, Willian? Novamente. Fala aí, Jimmy. Valeu se inscrever. Hoje a gente tomar o sorvete de 100 mil dólares... Que agressivo. Quem bate na mente. Então você pode nos explicar como ele é? Perfeitamente. Então, o nosso bife é envelhecido por 4 meses. Nós o defumamos por... Calma, mano. Envelhecido por 4 meses? E você cozinha... Mano! Quando... Que quantidade de carne vocês envelhecem? Deve ser uma tonelada. Cerca de 5 horas. Cobrimos ele com ouro só pra ele ficar quente e incrível. Nós achamos que pode ser o bife mais caro do mundo. Parece papel aluguel e dourado. Eita porra! Caramba! Que coisa ali? É como National Geographic. Beleza. Tá com uma cara muito boa. Que isso? Uma trufa? Eu vou deixar passar a trufa. Eu vou querer um pouco. Eu já comi um monte de trufas brancas até agora. Eu posso imaginar. Duas fatias já tá bom. Pra mim tá bom. O sal mais caro do mundo. Caramba, eu fiz igualzinho aquele cara. Pode falar 5. Aquele carinha aí. Que é super famoso. Que é só cozinha pra celebridade. Esse cara aqui. Duas fatias já tá bom. Pra mim tá bom. O sal mais caro do mundo. Caramba, eu fiz igualzinho aquele... É esse cara aqui. Pode falar 5. Já pode começar. 1, 2, 5. Como assim? Ah, meu Deus. O que é isso? É uma degustação tão chique. É assim que se fala, né? Olha só. É. A trufa não fica ruim. Essa trufa aí é boa. Temos um molho que custa 19 mil dólares. Vocês querem... Oh, meu Deus. Ih, caramba. É. Enche aqui de molho, cara. Cogumelos Matsutake com suco de trufas pretas. 69. É como molho de carne, mas só que 500 mil vezes melhor. Mas, por favor. Uau. Tô tão feliz por ter me inscrito no Mr. Beast. Melhor bife da minha vida. Leva uma parte. Com um bolo de batata. Ah, é uma batata cozida recheada, então. O que é que muda? É uma batata cozida milionária, né? É uma batata cozida milionária, né? É. Eles estavam certos. É muito bom. Verdade, verdade. Oh, uau. Meu irmão, gostei disso. Nesse vídeo trouxemos um monte de inscritos para comer muita comida cara. Graças a Deus. E antes disso tivemos inscritos competindo por carros, casas, até um milhão de dólares. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Não tem razão para não se inscrever. E, gente, agora está na hora do que eu falei durante todo o ouvido. Preparem os corações. Vamos tomando sorvete de 100 mil dólares. Ah, meu Deus. É agora. E esse inscrito que mais comeu, vai comer. Não sei se também vai tomar um sorvete. Pelo amor de Deus. O que é isso que eu estou vendo na minha frente? Cada uma dessas bolas de sorvete que você vê, custa mais de 100 dólares para fazer. Temos chocolate da América do Sul feito com barras de chocolate que custam 500 dólares cada. Morangos que foram colhidos no Japão voaram na primeira classe na noite passada só para vocês. Peraí, do Japão. Do Japão. Nós banhamos esses morangos em uma garrafa de vinho de 99 anos. O quê? Custa mais de 20 mil dólares. Tá vendo? Até tem pessoa que está na rastória daquilo que você vai comer. Aqui não. Aqui o frango se vê o de lá. Se vê o de lá. Simplesmente você come. Acabou, ninguém quer te explicar se vê o de veu da Sahara, do deserto da Sahara. Esse veu da Amazônia é um peixe que estava por aí gostoso e o pescador apanhou. Aquele aí veu de Portugal, Lisboa, é um vinho gostoso. Aqui não. Come na mesa. Aqui tá de vista. Cada vez que você coloca um desses morangos na boca, custa 75 dólares. Temos pêssegos em miniatura. Essas são as coisinhas verdes. Cada um desses pêssegos custa 500 dólares. Meu Deus! É muito mais do que aquilo que meu pai ganha ou ganhou na vida. Não, pêssego de... Não, árvore de ouro, árvore de que? Ah, não, pêssego. Eu vou chorar. Temos uma calda de mirtilo selvagem. Cada uma dessas colheres vai deixar vocês mais pobres 50 dólares. E como em todo sunday, vocês vão precisar de calda de caramelo. Essa vai custar 3 mil dólares. Calda de caramelo butterscote, feita com um suco de maçã muito chique e envelhecido 50 anos. Isso, meus amigos, custa 45 mil dólares. Eu não tô tão quanto é, meu Deus! Você tá despejando 45 mil dólares em cima do sorvete. E aí está, pessoal. Um sunday de 100 mil dólares. Eu nunca pensei que veria isso pessoalmente. Eu, na verdade, nem me sinto à vontade de comer. Sim, eu guardaria isso. Mais inscritos pra cá. Temos três inscritos aleatórios aqui. Dois dos meus melhores amigos, pessoal. Então, por favor, aproveitem o sorvete de 100 mil dólares. Desperdiçar comida. A esposa, Mr. Beast, desperdiça comida que sustentaria Angola. Não, Angola não. Angola também é sacanagem. Sustentaria uma família um mês inteiro. Segundo não sei quem não disse, é o vídeo passando, sei lá o que, no restaurante de X. E eu simplesmente deu um ver na mesa. Ups. Ai, meu Deus. Ups, não é o suficiente. Isso aqui tá muito bom. Isso é incrível. Posso ver os 100 mil dólares aí? Experimente uns mini pêssegos, são muito bons. Vou provar. Vou pegar. E as colheres são de ouro. Terceira vez e deixaram cair de novo. Olha, eu tô pássimo. Colheres de ouro, olha aqui. É como a rainha das sobremesas. Sinceramente, não dá pra comparar com nada. É muito louco. Tá parecendo muito bom. Jimmy, ninguém vai ficar bravo com você. Não, eu não quero. Ele é um homem de palavra. Jimmy, como assim? Essa é a minha vida. Obrigado. Eu tenho que ser mais. Só o Felipe Neto, se calhar, comeria nesse restaurante, né? Porque ele gravou recentemente também com Mr. Beast. Ha! Vai lá assistir. Vídeo original deixe-me na descrição. Se inscreve num dos que, ouve o que eu tava falando, num dos que será o maior canal, talvez, do Brasil, né? Vai entrar rapidamente no top 10. Já chegou a um milhão. Nem sequer se calhar um mês tem. E daqui a 5, não sei quantos meses, terá aproximadamente 10 milhões. Acredita em mim. Olha isso que eu tô a te falar. Acredita em mim. O YouTube gosta desse tipo de coisa. É um conteúdo que toda a gente tá consumindo rápido. E assistimos do início ao fim. Acredita em mim. Bom, gente. Aligato gozaimasu. E nos vemos num próximo vídeo. E é só o começo. E é só o começo.